Custódia do Pernambuco para me dar luz. Eu sou de Salgueiro. É isso aí, custódia da terra do Doce Tambaú, viu? Do Doce Tambaú, viu? Doce Tambaú. Doce Tambaú. Doce Tambaú, o melhor doce do mundo. Pois agora vai ver se você e eu e tu. Doce Tambaú. Conta aí o seu nome para a gente saber. O meu nome é o poeta Luca da Vila Lamajú Farias Brito Ceará. É o prefiro. Vila Lamajú, o poeta Luca. Vila Lamajú Farias Brito Ceará. Aqui no Alto do Oro das Oliveiras ele gosta de rezar. E com os devotos de meu Padre Cis que vem de Pernambuco para cá. E Deus abençoe vocês para nenhum que é enguiz. E todos os rumeiros aqui de meu Padre Cis. Abençoado nosso Senhor Jesus, né? É. Mãe, me sei prestar atenção no calor como é que está. Mas aqui em nossa terra tem água para se banhar. Tem água para beber. E a água milagrosa para vocês ajudar. Tirar o pecado todo que traz para meu Ceará. Eita, poeta bem-vindo, né? Abençoado. Deus abençoe todos que vêm de Pernambuco para cá. Aonde falou meu amigo, porque tu é popular. Chamando eu de criança e de idoso do bem. Porque sou grande poeta, conheço até em Belém. E sou querido do povo e vivo de parabéns. Deus abençoe os pernambucanos e os cearenses também. E veja, verso bonito para eu ganhar o lucro. Para ver quanto vão me pagar o povo de Pernambuco. Obrigado. E de custódia. De custódia do Pernambuco, né? É isso. É custódia, né? Custódia. 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 Pernambuco. Custódia. Custódia Pernambuco. Brasil. Brasil. Terra de Luiz Gonzaga do Rei do Baião, né? Isso. E de todos os pernambucanos de coração. Amém. Que lá também tem os milagres do Santo Felipe Amião. Deus abençoe o Senhor. É isso. Obrigado, viu? Aqui, ó. Só no Youtube, na Youtube agora.